Hoje à noite nós vamos concluir o capítulo 7 e amanhã de manhã vamos entrar no capítulo 8. Nós mudamos um pouco a sequência para juntar todas as cinco mensagens numa só. Hoje na manhã vimos o capítulo 7 versículos 1 a 6 que Paulo escreveu de uma maneira bastante sucinta mas muito, muito reveladora para explicar o capítulo 6 versículos 14 quando ele diz Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Essa é uma declaração e tanto. É a luta da humanidade, se livrar do pecado. É o que o homem, o ser humano, tanto aquele que não tem Cristo como aquele que já tem Cristo. A nossa luta é contra o pecado que tenazmente nos assedia e os tentáculos do pecado são vários. Tem o mundo, tem as enfermidades, todas essas coisas nos assolam. Por que o pecado não terá domínio sobre vós? Porque não estáis debaixo da lei. Uau! Como é que é esse negócio? Nós não estamos debaixo da lei e sim da graça. O problema aqui não é tanto o pecado. É isso que nós precisamos nos dar conta. É isso que Paulo está tentando falar para nós. O problema aqui é a lei. O que nos escraviza, na verdade, é a lei. E nós vimos hoje de manhã vários versículos que sem a lei não há conhecimento do pecado. Sem a lei, o pecado fica pequenininho, mas quando vem a lei o pecado se torna grande. O pecado veio para avultar a ofensa. Então, a lei é o grande problema. E a lei traz o conhecimento do pecado. Então, Paulo explica. Por que que nós não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? Daí entra a questão dos dois maridos. Eu sei que não foi muito fácil para os irmãos, talvez todos, pegarem. Mas procurem, irmãos, ir diante do Senhor, orar. Porque essa visão realmente nos salva. O que aconteceu é que o homem, depois de ser criado, o homem deveria manter a sua posição de esposa. Deus criou o homem como uma esposa para estar debaixo do encabeçamento de Deus. O irmão Dong falou algo revolucionário para nós. Lá no Jardim do Éden, Deus queria ser o sustento do homem. Deus queria ser a alegria do homem. Deus queria ser a segurança do homem. Deus queria prover tudo para o homem. Tinha lá todas as árvores. Deus queria que o homem comesse da árvore da vida e dependesse dele, confiasse nele. Deus queria ser o marido, provendo tudo para o homem. O homem não precisava se esforçar. Estaria tudo pronto. Mas Satanás entrou com essa estratégia. Ali tinha duas árvores. A árvore da vida representa a nossa dependência de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a nossa independência de Deus. Na verdade, a torre de Babel teve origem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali estava uma miniatura a torre de Babel. Então, o homem começou com a mulher. A mulher já não seguiu a ordem de Deus. Deus colocou. A ordem de Deus é. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo, cabeça do homem. O homem, cabeça da mulher. A mulher não seguiu a direção do seu marido. E o homem, Adão, representando toda a humanidade, não seguiu também a direção do marido, que é Deus. Deus queria ser o marido do homem. Então, o homem assumiu a posição de marido. O homem achava que ele podia fazer alguma coisa. Daí, resumindo, daí Deus deu a lei. Os filhos de Israel, quando Deus tentou conquistar o povo, cortejar o povo com amor, falando aquelas palavras consoladoras, encorajadoras, o homem, na sua arrogância, falou, pode falar, Deus, que tudo que você falar, nós vamos fazer. Daí, Deus falou, ah, é? Então, eu vou mostrar para vocês quem que eu sou. E vamos ver se vocês conseguem fazer. Aí, Deus deu a lei. A lei não foi direcionada. A intenção da lei não é para a esposa. A lei foi dada para o marido independente. E lá no monte Sinai, daí mudou todo o ambiente, nós lemos hoje de manhã. E lá no monte Sinai, Deus mal acabou de dar a lei. A lei nem tinha sido dada para o povo ainda. E o povo já tinha violado os três primeiros mandamentos. O homem consegue? Não consegue. Daí, Paulo revela no capítulo 7, versículos 1 a 6, algo tremendo. No capítulo 6, 6, fala, foi crucificado com ele o nosso velho homem. É por isso que Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para resolver essa questão. Para tirar, para matar esse marido que tem escravizado a humanidade por tantos anos. E lá naquela cruz, quando Cristo morreu, o velho homem foi crucificado com ele. E o marido morreu. O primeiro marido morreu. Mas para morrer, você tem que aceitar Jesus Cristo. Para o incrédulo, não morreu não. A obra de redenção de Cristo só se aplica a você e a mim retroativamente, instantaneamente. No momento que você invoca o nome do Senhor e recebe Jesus no coração. Porque quando você recebe Jesus, você morreu para a lei. Porque de acordo com a lei, você que cometeu o pecado, você tinha de morrer. Mas Jesus Cristo veio e morreu no meu lugar e no seu lugar. E quando eu aceito Jesus Cristo, eu aceito tudo que ele fez por mim. E eu também morri. Esse velho homem é o meu eu, independente. Por isso que Gálatas fala, eu morri relativamente à lei. Eu estou crucificado com Cristo. E o Romano 6, 3 fala, o velho homem foi crucificado com Cristo. O velho homem é o eu. O velho homem foi crucificado com Cristo. O nosso primeiro marido morreu. E agora estamos livres para casar com o novo marido que é Cristo. É uma troca de posição, irmãos. São dois status. O velho marido e o novo marido. O primeiro marido e o segundo marido. Gálatas fala, eu estou crucificado com Cristo. Eu morri, no entanto, eu vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. Eu morri, mas eu vivo ainda. Uau, como é que é esse negócio? Por isso que é maravilhoso. Quem que morreu? O velho eu morreu. O velho homem morreu. Mas agora eu ressuscitei com Cristo. Tem um novo homem. Eu sou nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que fizeram novas. Por isso que a nossa identificação com Cristo em Romanos 6 é importante. Quando eu creio no Senhor Jesus. Só que acho que nesta conferência não vai mais ter tempo. Eu só vou falar um pouquinho. Para encorajar aqueles que ainda não se batizaram a se batizar. Porque Paulo usa a figura do batismo para ilustrar a nossa identificação com Cristo. O que Deus fez quando Jesus foi para aquela cruz? Deus colocou toda a humanidade em Cristo. Colocou você em mim e eu em Cristo. Você é isso aqui. Isso aqui é você. Cristo é isso aqui. Deus colocou você em Cristo. Quando Cristo morreu, você morreu junto. Quando Cristo foi sepultado, você que está aqui foi sepultado. Quando Cristo ressuscitou, você também ressuscitou. Isso é a identidade com Cristo. Isso é o que no Antigo Testamento, nos sacrifícios, as pessoas faziam. Quando o ofertante pecador trazia um animal, ele punha a mão sobre a cabeça do animal, identificando-se com aquele animal. E quando aquele animal era morto, era imolado, o homem, pecador, diante de Deus também era morto e imolado. E isso resolvia temporariamente o problema do pecado do homem. Por isso que no Novo Testamento, a palavra-chave é em Cristo. Então, quando você recebe Jesus Cristo, querido irmão que ainda não foi batizado, querida irmã que não foi batizada, quando você recebe Jesus Cristo, você morreu. O velho homem morreu. Deus fala que o salário do pecado é a morte. Você tinha que morrer. Mas quando você não recebe Jesus Cristo, a sua morte vai ser a morte eterna, no lago de fogo. Mas quando você recebe Jesus Cristo, você aceita o que Cristo fez por você. Cristo morreu no seu lugar. Quando você diz para Deus, Deus, eu aceito a obra do teu filho. Então, Deus fala, você morreu. E você está quitte diante de mim. Todas as suas dívidas foram pagas. E eu pergunto para você, querido irmão, O que que você faz com um morto? No Brasil, o Brasil faz muitas coisas bíblicas. Tem muita coisa errada, mas tem muita coisa certa também. Nos Estados Unidos, morre alguém, demora às vezes um mês para sepultar. Às vezes demora seis meses para sepultar. O Brasil não. O Brasil morreu hoje e já sepulta amanhã. Isso é muito bíblico. Todos os irmãos que estão aqui, que ainda não foram batizados, Eu sei que você recebeu Jesus Cristo. Você já morreu. Você é um cadáver ambulante. Você ainda não foi sepultado. Uau! É urgente você ser sepultado. Nós somos sepultados com ele na morte pelo batismo. E os irmãos não vão deixar você debaixo da água. Os irmãos vão enterrar você e imediatamente vão levantar você. E aquela pessoa que levanta é uma nova criatura. O velho homem ficou debaixo da água. O primeiro marido ficou debaixo da água. E quando levanta, é a esposa que levanta. Fica levantizado, o primeiro marido ficou debaixo da água. Quando levanta, a esposa falou, Eu estou livre! Agora estou casada com o Senhor. Para andar em novidade de vida. Louvado seja o Senhor. Bom, vamos continuar. Dos versículos 7 até o 25, irmão, nós vemos aqui algo tremendo. Nós temos aqui as três leis. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ler versículo por versículo. E eu vou explicando. Depois, nós vamos voltar e eu vou daí apresentar os destaques, os pontos principais, para a gente poder resumir e entender. Então, vamos lá. Vamos ler a partir do versículo 7. O que diremos, pois? É a lei pecado? Eu pergunto para vocês. A lei é pecado? Não. De modo nenhum. Mas tem um problema. Eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Aquelas pessoas que viviam sem Deus, sem lei, vivem de acordo com a sua consciência. Às vezes, faziam coisas boas. Às vezes, matavam, mentiam. Mas não tinha acusação, tanto na sua consciência, porque não havia lei. Eles não sabiam que aquilo era pecado. Eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Quando a lei fala, não cobiçarás. Daí, ah é? Daí, o que é cobiçar? Ah, daí eu quero cobiçar. Por isso, na conferência de adolescentes, foi feito um voto de santidade. Eu achei tremendo aquilo. Muito bom. O jovem adolescente, alguns irmãos, eu soube que alguns irmãos não gostaram, algumas mães não gostaram. O que é isso? Submeter minha filha, esse tipo de decisão? Não é assim que se faz. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos irmãos. Um adolescente, um jovem, precisa passar por esse conflito, para ele ou ela, tomar uma decisão. Você como pai, você como mãe, quer proteger o seu filho, proteger, proteger, quando ele chega na sociedade, depois vive fora de casa, ele não tem estrutura. Você é super protetivo, super protetiva. O jovem precisa passar por esse conflito. Ah, eu tenho que tomar decisão, voto de santidade, eu faço ou não faço, ele não precisa fazer, mas ele precisa passar por esse conflito. Isso vai levar o jovem a jovem a amadurecer. Mas, por outro lado, há uma preocupação. Talvez algum jovem, uma jovem, não tinha esse problema, mas agora fala, volte de santidade. opa, aí talvez a tentação venha, nós vamos ver agora. Por isso, depois, houve uma palavra muito boa, explicando o que era esse voto de santidade. eu peço aos pais, eu peço aos irmãos, vamos confiar nos irmãos que estão conduzindo o cuidado aos jovens. Nada foi feito levianamente, tudo foi feito com muita oração e com bastante comunhão. Mas, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, o pecado é um grande aproveitador. Enquanto não havia o mandamento, o pecado estava assim, sem ferramenta, sem meios, mas, quando veio o mandamento, o pecado falou, ha, ha, agora sim eu tenho algo nas mãos. Daí despertou em mim toda sorte de concupiscência. Quando não havia o mandamento, não havia nenhum desejo. É como eu falei hoje de manhã, a criança estava tranquila, a mãe tinha uma coisa lá, a criança nem sabia que a coisa estava lá, tranquilo. Daí a mãe fala, olha, não mexe nisso, a criança não mexe em quê? Ah, daí a criança de repente viu que tem um negócio lá. que não é para mexer. Daí que ela tem vontade de mexer. Daí a mãe sai, a criança vai lá e mexe. É isso aí. O pecado toma ocasião pelo mandamento, se aproveita do mandamento e desperta em nós toda sorte de concupiscência. Porque sem lei, está morto o pecado. Sem a lei, o pecado não está morto. Porque nós não temos consciência do pecado. Outrora, sem a lei eu vivia. Quando não tinha o mandamento, eu vivia sem lei. Tranquilo. Como vivem aqueles indígenas, lá no meio do mato, eles vivem sem a lei de Deus. E a Bíblia fala, eles serão julgados pela sua consciência. Eles não têm noção do pecado, consciência do pecado, porque não tem lei. Mas sobrevindo o preceito, sobrevindo o mandamento, aparecendo o mandamento, o pecado se levanta do túmulo. Oh, se levanta. E eu morri. O pecado acorda e me mata. E o mandamento que me fora para a vida, o mandamento é a palavra de Deus. O mandamento é o retrato de Deus. Mostra quem Deus é. Deveria ser para a vida. Mas eu verifiquei que aquela palavra que era para ser vida, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não tirás falso testemunho, não cobiçarás. O maior retrato de Deus mostra, mostra o que? Mostra a justiça de Deus, mostra a santidade de Deus, mostra a glória de Deus. Era para ser vida para mim, mas aquilo se me tornou para a morte. Versículo 11, Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, se aproveitou do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. O pecado estava assim, não podia fazer nada. Agora veio o mandamento. O mandamento é como se fosse uma faca. Aí o pecado fala, ah, agora tem uma faca. O mandamento é uma faca nas mãos do pecado. Daí ele vem, vem cá, vem cá, vem cá, e pá, uma apunhalada, uma facada em mim. O pecado usou o mandamento como uma faca e me enganou e me matou. O mandamento trouxe poder para o pecado. Esse é o grande problema, meus irmãos. A lei, nós vamos ver, a lei é boa, a lei é de Deus, mas Satanás, ele tem os seus truques. Nós vamos ver, o problema é que está dentro de nós. Por conseguinte, olha só, a lei é santa. A lei ou não é santa? Sim ou não? A lei é a palavra de Deus. É o Antigo Testamento, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Na verdade, não tem nada de errado com o mandamento, não tem nada de errado com a lei. O problema é que a lei e o mandamento nas mãos do pecado vira algo mortal. O pecado pega o mandamento, nos engana, nos leva a tentar fazê-lo, praticá-lo e nós somos totalmente impotentes, sem poder, sem forças e o pecado nos engana e acaba nos matando, nos condenando. Acaso, versículo 13, o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. De modo nenhum. O que é bom não se me tornou em morte. O que é que aconteceu? Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, o pecado que aparecer aqui, então, por meio de uma coisa boa que é a lei, o pecado usou uma coisa boa que é a lei e me causou a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. o pecado era algo negro. Vocês viram o exemplo do copo ontem, né? Alguns estavam longe ali, mesmo com o vídeo, não conseguia ver direito. O que eu fiz? Eu coloquei um fundo branco atrás. Daí vocês viram a cor direito, não viram? Exatamente. A lei de Deus é esse fundo branco. Mostra o padrão de Deus, a santidade de Deus. O pecado era como um copo cheio de líquido negro. Não tem muito contraste, mas quando você coloca um papel branco atrás, daí aquela cor preta se destaca mais ainda. Vocês não entenderam? É isso que quer dizer aqui. A fim de que, pelo mandamento, o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. a lei. Deus é espírito. Deus deu a lei. A lei é espiritual. Mostra quem Deus é. Mostra a sua santidade. Mostra a sua natureza. E mostra que Deus é amor. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia... Ah, aqui Paulo nos mostra outro problema. Não tem nada de errado com a lei. O problema sou eu. Qual é o problema comigo? É que eu sou carnal. Ah, novo item revelado aqui. A lei é boa, é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Olha como é forte essa próxima frase. Vendido a escravidão do pecado. Eu fui vendido eu não tenho como me libertar. O pecado é forte demais e com a lei, com o mandamento se tornou mais forte ainda. O povo de Israel ali embaixo, ali esperando Moisés descer, se Deus não tivesse dado os mandamentos não teriam violado nenhum mandamento. Mas quando Deus deu os dez mandamentos, primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e assim por diante. Quando Deus deu essa lei, o que eles fizeram embaixo, já violaram os dois primeiros mandamentos. e hoje a questão, a situação de toda a humanidade é que a humanidade está vendida à escravidão do pecado. Por isso que na Conferência de Jovens, o primeiro item do poder que liberta é o poder que me liberta do pecado. Versículo 15, ah, aqui começa o conflito. Quero que vocês prestem bastante atenção, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, eu não compreendo, não entendo. Eu não sou assim. Essa palavra compreender significa eu não reconheço, eu não aprovo, não admito isso. Eu não admito o meu próprio modo de agir, eu não reconheço, eu não aprovo. Que modo de agir? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Essa é uma ordem da tradução em português, no grego, está muito mais forte, no grego está assim, pois o que prefiro, isso não faço, o que eu quero, isso não faço, e o que detesto, isso eu acabo fazendo. quanto já decidiram não fazer mais certas coisas e no final acabam fazendo. É isso que eleva as pessoas a jogar toalha, se esforçam, se esforçam, tomam decisões, chega no começo do ano, este ano eu vou ler a Bíblia inteira, chega no final do ano, não leu nem 20% da Bíblia, e se sente frustrado. Agora eu vou orar todos os dias, chega lá, não consegue orar. eu não vou mais brigar com os irmãos, eu não vou brigar mais com a minha esposa, não vou brigar mais com o meu marido, daí na primeira oportunidade, o que eu quero, não faço, mas o que detesto, aqui eu detesto, mas acabo fazendo. Ora, se eu faço o que não quero, na verdade eu consinto com a lei que é boa, porque eu na verdade lá no fundo eu quero praticar a palavra de Deus. Quantos de nós decidimos a partir de hoje eu vou servir o Senhor, eu vou pregar o Evangelho, no final acabamos não fazendo. Jovens, eu não vou mais para a balada, eu me arrependo agora, eu não quero ir para a balada, eu não quero ir mais beber, eu fui tocado pela palavra, eu vejo que isso não agrada a Deus, eu não vou fazer mais isso. Na primeira oportunidade vem os amigos, e ele está no meio da balada de novo, bebendo. Quantos jovens nos escreveram, ou responderam nas pesquisas, que eles se esforçam ao máximo para fugir, para se libertar, e a palavra que eles escrevem, alguns escrevem textos, eu não consigo me libertar. essa é a sua experiência, algum de vocês? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto, já não sou eu. Ih, agora Paulo nos mostra algo mais ainda. Mas o pecado que habita em mim, uau, revelou mais um item, tem alguém que mora em mim. Essa palavra habita, é a forma verbal da palavra casa. Casa, no grego, é oikos. E o verbo aqui, habitar, é oikeo, que significa fazer a sua casa, fazer a sua morada. Se eu faço isso, agora estou entendendo, já não sou eu, mas tem alguém que está morando comigo, é ele que faz. E esse alguém que está morando comigo, é o pecado. Só que não é o pecado, o pecado abstrato. Esse pecado, é a personificação de Satanás. Satanás habita em nossa carne. Quem faz isso, já não sou eu, mas o pecado, que mora em mim, que tem um quarto na minha casa, é ele que faz. Eu não quero fazer, mas é ele que faz. Porque eu sei que em mim, não habita bem nenhum. É assim que Paulo escreveu? Existe uma escola na teologia, que fala que no homem, não tem nada de bom. O homem é totalmente maligno. Isso não é verdade. O homem é bom por natureza. O que corrompe o homem é a sociedade hoje. O que corrompe o homem é a sociedade hoje. São as más amizades, as más influências, é o fenótipo, as condições ambientais em que o homem é criado. Se é criado na rua, sem teto, não tem moradia, é criado no meio dos criminosos, na marginalidade, a pessoa cresce e vira daquele jeito. Então, no homem, existe o bem. O homem é bom por natureza. Nós vimos isso na conferência passada. O homem tem uma consciência. O homem, quando faz o mal, ele não se sente bem. Existem pessoas bondosas. Vê lá alguém com o carro parado, com o pneu furado, se é uma senhora, as pessoas descem e ajudam a trocar o pneu. Tem pessoas que ajudam. O próximo. Vê uma senhora atravessa a rua, vai lá, uma senhora idosa, ajuda a atravessar a rua. O homem é bom por natureza. Mas o que que Paulo falou aqui? Porque eu sei que em mim, daí ele explica, isto é, na minha carne. Ah, agora sim. Na minha carne, não habita bem nenhum. Nós precisamos distinguir entre a carne e mim. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho já. Em mim, tem o bem. Mas na minha carne, não habita bem nenhum. Por quê? Porque o querer o bem está em mim. Se querer o bem está em mim, quer dizer que em mim, tem o bem. Mas o efetuá-lo, não está em mim. Ah, isso quer dizer que tem uma influência, tem uma outra pessoa que está entrando. Um outro elemento, um outro personagem que entra e me domina, e não me deixa fazer o que eu quero. e Paulo repete no versículo 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal, o mal, o mal, que não quero, esse faço. e Paulo repete de novo, porque ele não consegue sair desse ciclo. pode ver que está repetindo a mesma palavra, uma, duas, três vezes. É o ciclo do desespero. Ele tenta, ele quer fazer o bem, acaba não fazendo. O que ele quer fazer, não consegue fazer. E o que ele mais detesta, acaba fazendo. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E de novo, e sim o pecado que habita em mim. Repetiu de novo, que mora em mim, que tem residência em mim. Então ao querer fazer o bem, aqui irmãos, Paulo começa a introduzir mais uma palavra, encontro a lei. Aham. Pela primeira vez aparece essa palavra lei, no sentido de princípio. Uma lei natural, como a lei da gravidade. Encontro a lei, de que o mal reside em mim. Ele usou um sinônimo agora. É o pecado que reside em mim. O pecado que habita em mim. Mas agora é o mal. Pecado e mal é a mesma coisa. Quando eu tento fazer o bem, agora eu entendo por que não faço, porque dentro de mim tem um princípio ativo. Uma lei ativa, que toda vez que eu quero fazer o bem, essa lei entra em ação. e não me deixe fazer o bem. Porque no tocante é o homem interior. Esse homem interior não é o espírito, não. É a minha mente. No tocante é o homem interior. Eu tenho prazer na lei de Deus. É o que todos nós queremos. Eu ouvi uma palavra, eu vou praticar. Depois passa cinco meses, não praticou nada. Num homem interior, na minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu quero fazer a lei de Deus. E aí, agora Paulo vai, puxa, ele vai agora construindo em cima disso. Mas eu vejo nos meus membros, membros, nas minhas mãos, nos meus olhos, nas minhas pernas, na minha carne, esse membro é a carne, vejo nos meus membros, outra lei, outro princípio ativo, que guerreando contra a lei da minha mente, ah, aqui tem um conflito agora, tem a lei que está nos meus membros, que é a lei que está na minha carne, que guerreia contra a lei que está na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Essa lei que está nos meus membros é chamada a lei do pecado. Então, já temos sinônimo aqui, pecado, o mal, a lei do pecado, mora onde? Na minha carne, nos meus membros. Mas eu tenho outra lei, a lei da minha mente, são duas leis diferentes. A lei da minha mente é, vamos praticar, vamos fazer o bem, vamos fazer a palavra, praticar a palavra de Deus, mas daí a lei dos meus membros, a lei do pecado que está na minha carne, que está nos meus membros, se levanta e fala, você não vai fazer. e me derruba. Daí Paulo entra no versículo 24, desventurado homem que sou, eu sou um desgraçado, quem me livrará do corpo desta morte? quem que vai me libertar, eu não aguento mais. Daí ele dá um grito no final, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, por Jesus Cristo, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo, a palavra sou escravo, aqui no grego é, sirvo como escravo, a lei de Deus, mas segundo a carne, eu sirvo a lei do pecado. bom, nós lemos, desventurado como é que sou, agora vamos voltar novamente, vamos agora explicar um pouco, para tentar esclarecer, nesse trecho nós vimos aqui, três leis, essa é a grande revelação, eu quero que vocês entendam, o que significa lei, então eu vou ler aqui, tá bom? lei, para você, para mim, muitas vezes nós aprendemos lei, é a lei que está na Constituição, é a lei brasileira, é a lei do Brasil, tem esse significado, então o primeiro significado da lei, é a regra de direito, ditada pela autoridade estatal, e tornada obrigatória, para manter numa comunidade, numa sociedade, a ordem e o desenvolvimento, é a lei que está no código civil brasileiro, é a lei, quem viola a lei, ela deve ser preso, e deve ser julgado, ou condenado, e assim por diante, é a lei, você não pode roubar, você não pode matar, e assim por diante, e essas leis, são normas, ou conjunto de normas, elaboradas e votadas, pelo poder legislativo, e vira a Constituição, a lei escrita, pois bem, essa lei, que está em Romano 7, é a Bíblia, é a lei de Deus, isso aqui é a Constituição de Deus, é a lei que Deus escreveu, não matarás, não furtarás, não o Senhor, o Senhor é teu Deus, não terás outro Deus além de mim, não falarás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão, guardarás o dia do sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, dez mandamentos, é a lei escrita, com todas as suas ordenanças e estatutos, está aqui ó, essa é a lei, agora existe, também o outro significado da lei, não é tudo essa lei, quando fala das três leis, não é tudo essa lei, existe a outra lei, que é a lei natural, é uma fórmula geral, que enuncia uma relação constante entre fenômenos de uma dada ordem, é a lei natural, por exemplo, a lei da gravidade, é uma lei, é um princípio, tudo que sobe e desce, então tem uma caneta aqui, eu jogo lá para cima, está vendo ó, ela desce ó, ela cai, funciona 100% das vezes, por isso que é chamada lei, é o princípio da gravidade, é a lei da gravidade, se alguém não acredita, então vem aqui, eu vou pedir para você ficar jogando a caneta no ar, pode ficar aqui dias, quem sabe na milionésima vez, a caneta fica no ar, assim, não cai, alguém quer tentar? não, eu tenho certeza absoluta, um milhão de vezes que joga para o ar, um milhão de vezes a caneta vai cair, porque é a lei da gravidade, é um princípio natural, é uma lei natural, e funciona 100% das vezes, com essa explicação, agora vamos lá, as três leis que estão em Romanos 7, a primeira lei, é a lei de Deus, é a lei que está escrita, são os mandamentos de Deus, quem viola, morre, o salário do pecado é a morte, ai, maldito aquele, que não cumprir, tudo que está escrito no livro da lei, e porque o homem pecou, o homem tem a sentença da morte, por isso que Deus enviou o seu filho Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, daí quando Jesus morreu em nosso lugar, o nosso velho homem morreu com ele, eu morri com ele, e nós somos libertos do velho homem, e também libertos da lei, então essa é a lei de Deus, então vamos ver essa lei de Deus, versículo 12, 7,12, por conseguinte, a lei é santa, a lei de Deus é santa, e o mandamento é santo, justo e bom, essa é a lei de Deus, que está escrita aqui, é a lei que está fora de nós, essa Bíblia não está aqui dentro, está aqui fora, está aqui, estou tocando, está vendo, estou tocando essa Bíblia, é a lei objetiva, fora de nós, versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, essa lei é santa, essa lei é justa e boa, e essa lei é espiritual, versículo 16, ora se faça o que não quero, consinto com a lei, que é boa, essa lei é boa, é a palavra de Deus, versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, e quando a gente lê, a gente é tocado, uau, eu quero praticar isso, isso é certo, isso é a lei de Deus, fora de nós, é a primeira lei, a segunda lei, é a lei do bem, é a lei do bem, que está na minha mente, então vamos ler, versículo 23, mas vejo nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, essa é a segunda lei, é a lei do bem, é a lei da minha mente, vamos ler o versículo 22, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, por isso que é a lei do bem, é a lei da minha mente, e essa lei do bem, que está na minha mente, quer fazer a palavra de Deus, quer praticar a palavra de Deus, isso corresponde, a lei de Deus, então vamos ler o versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, está vendo, querer o bem está em mim, esse querer o bem, é a lei da minha mente, a minha mente quer fazer o bem, versículo 21, então o querer fazer o bem, quem que quer fazer o bem aqui, a minha mente, a minha mente quer fazer o bem, a minha mente quer parte da minha alma, quer fazer o bem, tem o prazer na lei de Deus, essa lei do bem, que está na minha mente, corresponde à lei de Deus, toda vez que a lei de Deus fala uma coisa, a minha mente corresponde, eu quero fazer, é o que o povo de Israel falou, tudo que Deus falou, faremos, e é o que nós falamos também, tudo que ouvimos nessa conferência, eu vou praticar, eu vou praticar, sacaram? É eu que vou praticar, não é mais a esposa, é o marido, eu que vou praticar, tudo que Deus falou, eu vou fazer, não é a posição de esposa, oh Senhor, essa palavra é muito elevada, Senhor, eu em mim não consigo, Senhor, eu preciso de ti, eu preciso do Espírito, preciso do teu poder, essa é a segunda lei, a terceira lei, é a lei do pecado e da morte, versículo 17, neste caso, quem faz isto, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, essa é a terceira lei, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, eu não consigo efetuar, essa é a lei do pecado, versículo 20, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, essa é a lei do pecado, versículo 23, agora vem o nome da lei, mas vejo nos meus membros, onde que está essa lei, nos meus membros, na minha carne, eu vejo nos meus membros, outra lei, essa é a lei do pecado, que guerreia contra a lei da minha mente, e me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, então essa terceira lei, se chama a lei do pecado, que está onde? Nos meus membros, então irmãos, resumindo, fora de nós tem a lei de Deus, que é boa, santa, na minha mente, tem a lei do bem, que quer fazer o bem, quer cumprir a palavra de Deus, quer praticar a palavra de Deus, mas tem uma terceira lei, que está nos meus membros, e que guerreia contra a lei da minha mente, enquanto você não decide fazer nada, essa lei dos meus membros fica quietinho, mas quando a lei da minha mente decide, eu vou praticar, daí a lei que está nos meus membros se levanta, o quê? Ouviu alguma coisa? Toda vez que a lei do bem reage a palavra de Deus, reage a lei de Deus, a lei maligna em nossos membros, em nossa carne, se levanta e fala assim, o quê? Você vai praticar o bem de acordo com a palavra de Deus? Eu não vou aceitar isso, e levanta e guerreia nos derruba. Esse é o conflito de que Paulo estava falando. Então, por um lado, temos a lei de Deus aqui fora de nós, que demanda, que cobra, é a lei do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento não tinha graça, era só a lei. Cobra, demanda, daí a nossa lei, a lei do bem, na nossa mente, rápido, é rápido para responder, Deus falou, tudo que Deus falar, tudo que Deus falou, eu vou fazer. Daí vem a lei do pecado em nossos membros, sempre alerta, está lá dormindo, mas está lá, com um ou dos ouvidos ligado lá, com uma antena ligada, de prontidão, para guerrear contra a lei do bem em nossa mente, para nos derrotar e nos aprisionar. Então, a pergunta é, o que Paulo descreve no capítulo 7? É a experiência de Paulo depois da salvação, ou antes da salvação? Aí existem opiniões diferentes. Uns dizem, é a experiência de Paulo, depois da salvação. Outros dizem, não, é a experiência de Paulo, antes da salvação. A resposta está em capítulo 8, versículo 1. Paulo fala, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. ou seja, Paulo já não tinha mais essa condenação, mas isso é o problema. Então, era o problema de Paulo, antes da salvação. E o Romano 7, tudo foi escrito para explicar por que nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça. Então, vou explicar de novo, queridos irmãos. A lei do bem representa a nossa força natural do velho homem. A lei do bem está na nossa mente. A lei maligna em nossa carne, está em nossos membros, representa o poder de Satanás. Eu pergunto para vocês, quem é mais forte? Quem é mais forte? A lei que está na sua mente, a sua força natural, que quer fazer o bem, quer cumprir a palavra de Deus, ou a lei maligna em nossa carne, que representa o poder de Satanás. Quem é mais forte? Satanás é muito mais poderoso do que a nossa força. Por isso, nós nunca vamos conseguir derrotá-lo. Nunca. Por isso que Paulo gritou, clamou, eu sou um desgraçado, eu não vou conseguir. Então, Romano 7, doutrinariamente, descreve a experiência de um incrédulo, de alguém que não tem o Senhor, antes de ser salvo. Você pode ver que Romano 7, não menciona o Espírito, maiúsculo, nem menciona o Espírito minúsculo, só menciona a mente. Está vendo? É a ideia de alguém que não conhecia o Espírito. Então, tem que ser uma pessoa que não conhece o Espírito, antes da salvação. que não conhece o Espírito, mas, na verdade, em nossa experiência, essa experiência de Romano 7, fala da experiência da maioria de nós, os cristãos. irmãos, eu vou explicar porquê. Porque isso, esse conflito, só aparece quando você quer praticar a palavra de Deus, quer cumprir a lei de Deus, quer cumprir a lei, quer cumprir os mandamentos de Deus. Eu pergunto, quando você era incrédulo, você queria cumprir o mandamento de Deus? Não, você e eu estávamos no pecado, nas baladas, nas festas, no pecado, em adultério, fornicação, nas bebedeiras, no vício, não estávamos nem aí para a palavra de Deus, para a lei de Deus. Então, por que que Paulo teve tal experiência? Porque antes dele ser salvo, ele era um judeu, um fariseu, um judaizante, que era zeloso pela lei de Deus. Ele não tinha Cristo, mas ele falou em Filipenses, no que diz respeito aos requisitos da lei, eu era irrepreensível. Ele era um, usando os termos de um chiíta, um radical. Ele praticava a lei de Deus à risca e ele se achava irrepreensível. Ele não era cristão, não tinha a vida do Senhor, mas ele queria praticar a palavra de Deus. Ele queria praticar a lei. É por isso que ele tinha tal conflito. Mas, para a grande maioria de nós, nós só decidimos praticar a palavra de Deus e cumprir a lei de Deus, depois que nós somos salvos. Não é verdade? Antes de salvo, você não estava nem aí para a lei de Deus, para os mandamentos de Deus, mas depois que você foi salvo, você fala, puxa, agora sim, eu quero ser um cristão exemplar, a palavra fala assim, eu vou cumprir direitinho à risca. Daí você tenta praticar a palavra de Deus, daí você entra nesse conflito, sendo já um cristão, e você se dá conta, você percebe que você não consegue. Toda vez que você tenta, existe algo mais forte nos seus membros, na sua carne, que se levanta e derruba você. E derruba você. Você toma decisões, não fazer mais isso, não fazer mais aquilo, mas no final acaba fazendo. Por quê? Porque depois que você foi salvo, você decidiu cumprir a lei de Deus. É por isso que eu falei hoje de manhã, porque tantas pessoas no presídio, são cristãos, são cristãs, muitos filhos de pastores, eles entraram em conflito, porque tentaram, 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 de acordo com as doutrinas, da sua igreja, as exigências rigorosas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ter barba, não pode usar bigode, não pode assistir televisão, não pode usar calça comprida, não pode raspar os pelos, não pode isso e aquilo. Vive tudo na lei exterior. No final, eu me lembro uma vez, eu preguei o evangelho para o irmão querido que hoje está na vida da igreja, agradeço ao Senhor por essa oportunidade, daí eu preguei o evangelho para ele, na hora de apacentar, eu fui com outro irmão, mais idoso, apacentá-lo toda semana, daí esse irmão, ele tinha essas dúvidas no começo, irmão, explica para mim, por que que é assim? Eu tenho um vizinho aqui, de uma tal, tal igreja evangélica, o pastor dele, proíbe eles de ter televisão em casa, mas não sai daqui de casa, venha aqui assistir televisão aqui em casa. Está vendo a lei? em casa não pode ter televisão. Existe um grupo cristão entre os americanos chamado Amish, já ouviram falar? Lá na região de Cleveland, eles são muito predominantes ali, eles não usam nada moderno, não usam lâmpada elétrica, não usam carro, tudo tem que ser no estado natural, usam carroças ainda, eles usam vestidos compridos, e tudo cor cinza, nada colorido, e os homens têm que usar chapéu, aba larga. Mas você sabe, chapéu, aba larga, é feio, né? Então, nos Estados Unidos, tinha uma época, aquele chapéu, assim, aba curtinho, assim, né? moda. Daí, os pastores, frequentemente, não sei com que frequência, ia na casa dos irmãos, e com uma trena, régua, para medir o comprimento dos vestidos das irmãs. e daí, e para fiscalizar o chapéu dos varões, daí os irmãos lá, toda lei, com aquele chapéu moderno, aba larga, o pastor está chegando, pá, correia para dentro da casa, pegava, trocava o chapéu, chapéu, aba larga. O que é isso? É lei. Por fora, estavam tudo de acordo com a lei, mas por dentro, aquele conflito, sabendo que não conseguia cumprir. São duas vidas que o homem tem. Primeiro, a vida criada por Deus dentro de nós, uma vida do homem bom, o homem natural. Segundo, a vida satânica, que foi injetada em nós através da queda, e cada vida tem uma natureza, uma lei. Então, queridos irmãos, Romano 7, eu repito, não é uma experiência típica de um cristão, mas quando você tenta fazer o bem, tenta cumprir a palavra, você vai experimentar esse conflito. Então, vamos ler aqui, versículo 24, eu sou um desgraçado, eu não consigo mesmo, a lei de Deus é boa, eu quero cumprir, mas toda vez que eu cumpro, ou tento cumprir, algo se levanta em mim e me derruba. Quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, precisamos ficar atentos. em Romanos 6 e Romanos 7, existem duas qualificações para o corpo, aqui é o corpo desta morte, vamos abrir em Romanos, capítulo 6, versículo 6, ali fala, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Seja destruído, o que quer dizer? Se torne desempregado, inativo, perdeu o emprego. Por que que perdeu o emprego? Porque o marido morreu, o velho homem morreu, daí o corpo do pecado que tinha dormindo sobre nós, perdeu o emprego. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aqui fala o corpo do pecado, Romanos 6, 6, e o Romanos 7, 24, fala o corpo desta morte. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que perguntar, por que? Aí Deus vai falar com você. Qual é a diferença entre o corpo do pecado e o corpo desta morte? Qual é a diferença? São os dois lados da mesma coisa. Você olha de um lado, você vê uma coisa, olha de outro, vê outra coisa. O corpo, o primeiro, é o corpo do pecado. para o pecado, esse corpo está energizado, está cheio de poder. Vamos para a reunião? Vem para a igreja comigo? Ah não, eu trabalhei muito hoje, estou cansado, eu vou descansar em casa. Chega em casa, liga a televisão, passa o jogo do Corinthians, daí fica lá, não tem nada contra o Corinthians, apenas um exemplo, podia ser do Grêmio também. Daí, assiste duas horas de futebol, cansaço foi embora, ou assiste um filme, ou vem um amigo e convida para ir para a boate, vamos, daí vai lá na boate, na balada, fica dançando lá, estava cansado, ia descansar, mas para o pecado, o corpo, de repente, é que nem o jogo, o videogame, nível de vida, já está lá no último, de repente, para o pecado, sobe até o último nível de novo. O corpo fica energizado, carnaval, uau, quanta energia, quatro dias lá pulando, assim, e não cansa. Esse é o corpo do pecado. Mas para as coisas de Deus, é o corpo desta morte. Para orar, não tem energia. Eu vou orar, Senhor, desce a joelha para orar, ó Senhor Jesus. Para assistir televisão, para orar, você está lendo a Bíblia. o corpo desta morte, o corpo desta morte. Mas para outras coisas, é o corpo do pecado. Quem me livrará do corpo desta morte? Para o pecado, esse corpo é super. Mas para as coisas de Deus, toda vez que eu quero fazer, praticar a palavra de Deus, o corpo, ó, não tem energia. É a desventurança, é a desgraça. Desventurado o homem que sou. Versículo 14, eu sou vendido à escravidão do pecado. Versículo 18, Querer o bem está em mim, não o efetuá-lo. Agora, essa tentativa de guardar a lei pela carne, pelo seu homem natural, pelo velho homem, é isso que traz a morte, é a desgraça. Então, eu já li esses dois versículos, eu vou ler de novo, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Versículo 18, Porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Versículo 19, Porque não faço o bem, que prefiro, mas o mal é o que não quero, e se faço. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, sem o pecado que habita em mim. Então, a querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Esta morte, o corpo desta morte, esta morte que você sente, é causada por três coisas. Primeiro, você experimenta a morte, e esta morte é causada pelo pecado, com a arma da lei. Eu falei para vocês, o pecado sem a lei, não tem poder, mas com a lei, a lei é uma faca na mão do pecado, daí vem o pecado, e mata você com a lei. Segundo, esta morte é causada, pelas suas derrotas, toda vez que você é derrotado, você tenta fazer o bem, e você é derrotado, daí você não consegue, e você se sente morto. Terceiro, esta morte é causada, porque você tenta guardar a lei, para agradar a Deus, mas em vez disso, você se torna cativo, da lei do pecado, nos membros. Agora, o versículo 25, nos dá uma revelação muito grande. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, Paulo ainda não deu a resposta, a resposta está no capítulo 8, mas Paulo mostra o problema aqui, de maneira, olha só irmãos, preste atenção, de maneira, que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sirvo a lei de Deus, mas segundo a carne, eu sirvo a lei do pecado. Quem que está tentando, cumprir a palavra de Deus aqui? Eu, de mim mesmo, com a minha mente, está vendo irmãos? Ainda é o velho marido, não é eu pelo Espírito, pela vida, é eu, de mim mesmo, com a minha mente, não tem nada de Espírito aqui. é a mente, representando o eu, que está tentando fazer o bem, independentemente. Então, a derrota é certa, porque a lei do pecado, nos membros, é muito mais forte, do que a mente, independente de Deus. Então, queridos irmãos, vamos assumir, como falei hoje de manhã, a posição de esposa. Vamos parar de pensar que você é capaz. A lei não foi dada para mim, para você, para cumprir. A lei foi dada a você, a mim, para nos mostrar, que nós somos incapazes, para nós voltarmos, a posição de esposa. Senhor, me perdoa, o velho homem já morreu, o primeiro marido já morreu, eu quero te tomar, como é meu marido. Tu és a minha cabeça, Tu és a minha autoridade, eu me coloco, debaixo do teu encabeçamento, eu quero me submeter a ti. Senhor, eu de mim mesmo, não sou capaz, mas tudo posso naquele que me fortalece. E Deus vai fazer infinitamente mais, do que tudo quando pedimos ou pensamos. Eu tenho o espírito agora, e amanhã, irmão, nós vamos mostrar a quarta lei, essa lei da minha mente, tenta fazer o bem, mas tem uma lei mais forte, a lei dos meus membros, a lei do pecado, que me puxa para baixo, é a lei da gravidade. É que nem eu aqui, a minha meia, eu quero voar, eu quero voar, olha, eu não consigo voar, eu quero voar, nem o Jordan Air, Mike Jordan, ele pulava lá em cima, fazia aquelas malebarilhas, mas ele ainda caía, ele voava, mas ainda caía, mas existe uma quarta lei, que se chama a lei do espírito da vida, que me livra, que me liberta da lei do pecado e da morte, e amanhã nós vamos mostrar essa lei, essa lei também, é um princípio natural, é uma lei natural, é um princípio ativo, e eu quero já adiantar para vocês, para você poder, para terminar essa noite, essa palavra, com esperança para nós, e essa lei funciona 100% das vezes, quando você pratica essa lei, você joga a caneta para o ar, está vendo, ela decola, mas você tem que exercitar o seu espírito, não é a sua mente, por isso que o irmão Dong estava certo, negar a vida da alma, a mente tem que ser usada, para entender a palavra de Deus, para raciocinar, para trabalhar, mas é a mente colocada no espírito, a mente colocada na carne, onde habita o mal, é morte, mas a mente colocada no espírito, é vida e paz, eu não posso terminar com esse versículo, desgraçado homem que sou, eu preciso terminar, agora pois, já nenhuma condenação, após os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do espírito da vida, em Cristo Jesus, me lembrou da lei do pecado e da morte, Aleluia!